Não reparem a bagunça, na verdade reparem a bagunça sim, isso aqui na verdade não é uma bagunça, isso aqui é o nosso estágio atual de mudança, acabamos de não remudar, hoje é um domingo. A primeira empresa do Brasil de contabilidade online, você já ouviu falar em contabilidade online? Aí no futuro está fácil, contabilidade online, tudo bem, já tem as elites consolidadas, várias empresas concorrentes e tudo mais, mas aqui meu amigão, aqui o nome disso é pioneirismo, e pioneirismo custa caro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma